Olá pessoal, acabei de tomar um belo de um banho, bem fresquinho e agora vou preparar a minha merenda noturna, bem nutritiva, bem saborosa e bem suculenta também eu estava pensando aqui, o que será que eu vou fazer hoje para a merenda noturna? aí eu tive uma ideia, acho que eu vou fazer panquecas, panquecas com carne moída uma delícia né pessoal, aquela panquequinha bem recheada, aquele molho bem vermelhinho por cima para comer assim nessa noite gostosa, tudo de bom né pessoal mas antes de começar a preparar a minha merenda noturna para encher o bucho eu só queria dar um recadinho para vocês pessoal se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vou estar deixando o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, para vocês entrarem no link e lá no Instagram e me seguir tá pessoal, lá eu estou postando várias fotinhas, de vez em quando eu faço lives também para falar com vocês e se vocês não tem Instagram, não se preocupe eu tenho uma página lá no Facebook, tá pessoal, se vocês quiserem também entrar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo ir lá na minha página e curtir, sempre eu estou postando fotinhas novas para vocês o pessoal do meu dia a dia, então vou contar com todos vocês agora vamos parar aqui de converseira né pessoal, eu vou começar a preparar essa merenda aqui deliciosa porque já está de noite e meu bucho já está roncando então vou começar aqui descascando uma cebolinha mas se eu começar a chorar aqui pessoal, não se preocupe, não é de tristeza viu é da cebola, então vamos descascar uma cebola porque cebola e alho aqui não falta de jeito nenhum agora vamos fazer um molho de carne moída bem suculento vamos lá ligando o fogo colocando o óleo na panela para fritar o alho e a cebola aqui eu já descasquei a cebola, já piquei viu gente o alho também, já espremi aqui três dentinhos agora vamos refogar hoje eu vou saborear panquecas deliciosas para encher o meu bucho hoje eu vou dormir feliz, tá gente agora eu coloco um pouquinho de sal, a cebola já refogou com o alho e a carne moída e vamos refogar a carne moída também gente, hoje está um tempinho tão gostoso aqui em casa parece que o tempo está meio nublado, querendo chover ai que delícia, eu adoro quando faz esse tempo porque de uns dias atrás aí pessoal, estava muito calor muito mormaço chegava a noite assim nossa, eu tinha que ficar com três ventiladores aqui ligados na cozinha agora pessoal, está um pouquinho de frio eu só deixo o ventilador ligado aqui perto porque eu fico aqui perto do fogão começa a fazer uma quentura do fogão ai começa a esquentar, né gente mas quando eu estou lá na sala, no quarto o tempo está bem gostoso mesmo ai eu resolvi fazer essa panqueca super pisciculenta para encher o bucho nesse tempo super gostoso hummm, maravilha né gente aqui está o meu pote de cheiro verde eu compro aqueles maços assim enormes eu corto olha aqui pessoal, eu deixo tudo picadinho já e coloco no congelador ai quando eu preciso usar assim eu vou raspando com a colher aqui, ó ele vai soltando agora vamos colocar aqui na carne moída porque cheiro verde dá um gostinho todo especial vou colocar aqui também no molho um sachezinho de milho e dá uma mexidinha daqui a pouco eu vou preparar a massa da panqueca também agora vamos colocar o molho que molho suculento, nutritivo, saboroso esse é para encher o bucho olhem só, que molho suculento e saborento também ficou bem grosso, viu pessoal eu coloquei uma latinha de molho de tomate ai eu completei com um pouquinho de água para não ficar muito, muito grosso então aqui já está prontinho vou desligar o fogo e vou fazer a massa da panqueca também hum, comer esse molho com um pãozinho também pessoal, aquele pãozinho francês fica uma beldada de bom pena que eu não tenho pão hoje aqui em casa gente, senão eu já ia pegar e colocar no meio do pão e ia mandar para o meu bucho também mas fazer o que? não tem, né? vou ter que esperar a panqueca ficar pronta bom, agora eu vou fazer a massa da panqueca vou colocar um ovo aqui no liquidificador vou colocar três xícaras de leite gente, eu quebrei o ovo aqui ele deu um estouro mas ele não está estragado não, viu pessoal às vezes vocês pensam que está estragado mas não está não gente, isso daqui dá um pouquinho de trabalho para fazer comer depois de pronto fica uma delícia vai sobrar o jaguardo para amanhã também vou pôr um pouquinho de sal mais ou menos uma colher de sobremesa um pouquinho de óleo só um fiozinho mesmo mais ou menos uma colher de sopa ou duas colheres e duas xícaras de farinha de trigo agora é só bater então a massa da panqueca ficou assim nessa consistência aqui eu coloquei uma frigideira antiaderente para esquentar não deixei o fogo muito alto não, viu pessoal coloquei ele meio, médio já está quentinho agora eu vou colocar um pouquinho da massa e vai espalhando assim até virar um disquinho aí gente é sempre bom fazer a panqueca assim na frigideira antiaderente para não grudar porque a gente vai esperar dar uma fritadinha por baixo depois vai virar ela para o fritador do outro lado também humm, e hoje vai ter uma panquecada aqui deliciosa aqui pessoal, rende mais ou menos umas 15 panquecas por aí eu acho que vai sobrar molho de carne moída aqui que tem bastante olha aqui pessoal aí caso sobra, eu coloco numa tapar o arzinho e congelo aí o dia que for fazer alguma coisinha assim um macarrão, uma sopa é só esquentar né gente e preparar outra coisa aí a gente pega a pontinha de uma espátula assim ou de uma colher vê se ela está soltinha aqui a gente vai soltando dos lados como vocês estão vendo se for uma frigideira assim ela não gruda aí a gente pega assim com as pontinhas dos dedos bem no cantinho que não queima o dedo e é só deixar fritar do outro lado também se vocês gostam assim de panqueca mais douradinha né pessoal se vocês quiserem acompanhar a dica aqui da minha merenda noturna podem fazer e se vocês gostam da massa mais douradinha é só deixar ela ficar mais douradinha eu gosto dela assim não é assim mais molinha tá pessoal olhem só como que rendeu as massinhas da panqueca eu falei que rendiam as 15 mas eu acho que passou de 15 olha aqui pessoal essas daqui eu deixei mais douradinha do que as primeiras porque conforme a frigideira vai esquentando aí vai pegando uma corzinha assim viu gente aqui tá o molho suculento saboroso da carne moída ele já esfriou também agora vamos enrolar elas vamos lá pessoal olhem só que beldade aí eu enrolo desse lado aqui que tá mais clarinho pra ficar essa cor aqui de fora tem pessoas que fazem a carne moída assim pura sem o molho aí joga o molho por cima mas eu costumo fazer assim viu pessoal aí eu coloco aqui aqui eu deixo sem porque a gente vai rolar vamos lá então bastante cuidado assim vamos fazendo desse jeitinho aí gente vamos colocando aqui numa travessa vou fazer mais uma aqui panqueca é uma delícia faz tempo que eu não faço aqui em casa eu resolvi fazer hoje e compartilhar com vocês também com toda certeza e vamos enrolar assim pessoal vamos colocar aqui do ladinho e assim vamos fazer com todas olhem aqui quantas panquecas deliciosas eu achei que ia render pouquinho aquela receitinha mas olha pessoal tem aqui embaixo também colocando uma em cima da outra e o molho da carne moída também eu achei que ia sobrar mas não vai sobrar de jeito nenhum porque a massa rendeu bastante agora eu vou jogar aqui por cima olha 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 lambam os beiços aí do outro lado mas vocês não precisam passar vontade pessoal é só pegar aí fazer essa receitinha essa merenda na casa de vocês que vai pouquíssimos ingredientes e é facinho também de fazer eu acho que eu vou levar um pouquinho no forno viu pessoal porque enquanto eu estava fazendo aqui recheando aqui as panquecas elas acabou dando uma esfriadinha então eu vou levar uns 20 minutinhos no forno para dar uma pré-aquecida agora eu vou colocar um queijinho ralado aqui por cima antes de levar para o forno olha que delícia eu duvido que o bucho de vocês aí do outro lado não está roncando vendo essa receitinha que deliciosa que nem é bem uma receita tá pessoal porque eu já postei essa receita aqui no canal hoje é mais uma merenda mesmo mas como tem várias pessoas que estão entrando no canal faz pouco tempo talvez não viu a receita da panqueca se quiser aproveitar ver hoje já anotar a receitinha aí fiquem à vontade deixa eu ver aqui aqui eu já liguei o forno tá pessoal agora eu vou levar para dar uma esquentadinha porque ela esfriou e panqueca boa bem quentinha mesmo olhem 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 vamos lá delícia e é por isso que eu vou cantar a nossa música aqui do canal pessoal meu bucho está roncando pessoal meu bucho está roncando 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 aqui eu estou fazendo um pouquinho de arroz para acompanhar essa panqueca eu já refoguei o arroz aqui com óleo e sal eu vou fazer só um pouquinho mesmo e aqui pessoal tem um pouquinho de feijão também que eu cozinhei hoje na merenda diurna aí eu peguei assim eu coloquei meia panela aqui aí eu coloquei no tapau air porque eu cozinhei já para 3, 4 dias e deixei esse pouquinho aqui que eu vou dar uma esquentada aqui também aí eu já aproveito e lavo a panela de pressão depois então agora é só esperar terminar de fazer tudo bom já está prontinha a panqueca já tirei do forno está bem quentinha o queijinho deu uma derretidinha de leve aqui por cima o arrozinho também está prontinho deu uma mexida nele e o feijão já está esquentado também agora eu vou tirar minha merenda viu pessoal porque o meu bucho está roncando aqui demais então vamos cantar de novo pessoal meu bucho está roncando pessoal meu bucho está roncando pessoal meu bucho está roncando 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 calma aí bucho que você vai ficar cheinho de panquecas bom pessoal então já está tudo prontinho aqui já tirei a minha merenda coloquei na minha bacia gordurosa olhem só gente as panquecas que delícia hum tirei um arrozinho aqui um feijãozinho suculento saboroso e hoje eu vou merendar aqui na sala viu pessoal não vou merendar na mesa porque assim quando é a noite eu gosto de merendar aqui na sala para assistir um pouquinho de televisão também eu já vou merendando enchendo meu bucho e assistir na televisão então pessoal eu vou aqui experimentar a panqueca porque está me dando água na boca hum servidos pessoal hum delícia hum hum delícia pura sustância olha gente que beldade um arrozinho soltinho feijãozinho hum beldade pura pessoal e o que que vocês merendaram também o que que vocês fizeram de bom aí na casa de vocês contem pra mim também hum hum gente essa panqueca aqui ó tá perfeita hum hum tá perfeita hum 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 Beldade, pessoal, beldade. Bom, pessoal, vou terminar de merendar aqui. Tá uma delícia essa panqueca, esse arrozinho aqui, esse feijão. E depois vou arrumar a louça lá, vou arrumar a cozinha, né? Que tava sujeirinha lá na pia, pessoal. E eu não gosto de dormir assim com a pia, com bastante louça, porque amanhã cedo a gente acorda assim, né, pessoal? Meia sonolenta, tem que limpar a cozinha. Então, eu já gosto de deixar tudo limpinho depois que eu faço a merenda noturna. Aí amanhã cedo já acorda, ó, não preciso lavar louça nenhuma, né, pessoal? E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, dessa merenda deliciosa, saborosa e suculosa, ou suculenta, né, pessoal? Não se esqueçam também de curtir o vídeo. Vocês que estão no canal agora, que estão chegando, se inscrevam, ativem o sininho, pra quando eu fazer mais vídeos assim, chegaram a notificação pra vocês. Muitos e muitos beijos no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal! Ah, gente, mais um recadinho. Não se esqueçam agora de entrar aqui no link, que vai estar na descrição do vídeo, o link do meu Instagram, e me seguir. Ou o link da minha página no Facebook e curtir a página, tá, pessoal? Agora é de vez, vou terminar. Um grande beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal! Obrigado.